Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo trazendo as tabelas atualizadas, a classificação da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Fala rapaziada do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Chapecoense ficaram no empate 1x1. O Bragantino venceu o Corinthians por 2x1. Palmeiras 3x0 sobre o Juventude. Bahia 2x1 sobre o Ceará. América Mineiro e Cuiabá ficaram no empate 0x0. Fluminense venceu o Santos 1x0, gol do Nenê. Esporte venceu o Grêmio por 1x0. E fechando a rodada tivemos o Atlético Goianiense 0 e Fortaleza 0. E o líder da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza, líder isolado, com 10 pontos na primeira colocação. Em segundo, o Atlético Paranaense com um jogo a menos. Três jogos, tem 9 pontos. Em terceiro lugar, o Atlético Mineiro com 9 pontos. Em quarto lugar, o Bragantino com 8 pontos. Em quinto lugar, com a vitória, o Fluminense com 8 pontos. Em sexto lugar, o Palmeiras com 7. Bahia com 7 na sétima colocação. Atlético Goianiense com 7 pontos. Flamengo e 9 com 6 pontos. Corinthians em décimo com 4 pontos. Esporte, primeira vitória no campeonato. Chegou a 11ª colocação com 4 pontos. O Ceará na 12ª colocação com 4 pontos. O Santos na 13ª colocação com 4 pontos. Internacional com 4. Cuiabá com 2. E São Paulo com 2. Na zona do rebaixamento, Chapecoense com 2 pontos. Juventude com 2 pontos. América Mineiro com 1 ponto. E o Grêmio sem o Renato Gaúcho. Pessoal, pensaram que quem estava dando errado era o Renato Gaúcho? Não era o Renato Gaúcho, não. 3 jogos, 3 derrotas o Grêmio tem no Campeonato Brasileiro. Está em último lugar com 0 pontos. Vamos agora para a Série B do Campeonato Brasileiro. Onde nós temos o Náutico na liderança com 100% de aproveitamento. 4 jogos e 4 vitórias. Brusque e Coritiba. A partida foi adiada, pois o Coritiba jogou pela Copa do Brasil. O Náutico venceu o Vila Nova por 2 a 0 dentro de casa. CSA e Guarani ficaram no empate 1 a 1. Goiás venceu o CRB por 1 a 0. Confiança empatou com o Brasil de Pelotas por 1 a 1. O Remo empatou com vitória 0 a 0. Operaro venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0. O Havaí, grande vitória fora de casa sobre o Vasco, 2 a 0. Cruzeiro venceu a primeira e no Campeonato Brasileiro da Série B venceu a Ponte Preta por 1 a 0. E fechando a rodada nós tivemos aí o empate entre Londrina e Botafogo 2 a 2. E a classificação da Série B atualizada. O Náutico 4 jogos, 4 vitórias na primeira colocação com 12 pontos. O Brusque com 9 pontos com um jogo a menos, 3 jogos na segunda colocação. O Botafogo com 8 pontos na terceira colocação. O Goiás com 8 pontos na quarta colocação. CRB com 7 na quinta colocação. Operário vem na sexta colocação com 7 pontos. Guarani 5, Sampaio Corrêa 5, Vila Nova 5, Remo 5 na décima colocação. Coritiba 4, Confiança 4, Havaí 4, Cruzeiro 4 e o Vasco com 4 pontos na décima quinta colocação. Décimo sexto Londrina com 3 pontos. E na zona do rebaixamento, Vitória com 3, Brasil de Pelotas com 2, CSA com 2 e a Ponte Preta na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 1 ponto. Então está aí a tabela e a classificação atualizada da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe aí nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho